O que é, irmão? Cala a boca. Cala a boca. Pisco. Ai, deu um tapa no meu PC. Tá, vão-vão-vão-de-bora? Vão-de-bora? Among Us VR oficialmente. Pizza, mamma mia. Não creio. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Ele é tão bonitinho. Ele deu um patinho na cabeça. Começou, começou. Vem jogar mais, sua porra. E aí, você não me mata, não. Dá licença, eu vou fazer task, mano. Só um dos que faz task aqui. Eu quero fazer task. Que task bonitinha de bater nos bichinhos. Bate. 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 Eu tô batendo. Como é que faz isso aqui? Ai, tem que pegar coisinha. Ô, louco, liguei o motor. Era isso? Você tem que girar ali os quatro, entendeu? Tem que girar os quatro. Mas só tem um. Mas uma alavanca pra mim. Ah, tá. Tem que olhar pra frente. Eu sou burro. Uh, vou do labora. Esse aqui deve ser bom. Esse aqui deve ser... Ah, é muito... Eu tô com medo dessa vozinha do meu cangote, cara. Eu tô fazendo a mesma coisa que você, mano. Pode ficar tranquilo. Fui eu que morri? Ah, não. Mexe com o corpinho. Sai, não! Eu tô fazendo a minha defesa. É o vírus. É o vírus. É o vírus, homem. É o segredo. Ele é o corpo do Fujinu lá no chão. Meu Deus! Por que o Fujinu? O que ele fez pra ti? Ele já é otaku, ele é fedido, ele é meio burro. Pra quê? É que eu me identifico. Viu? Viu? Ele se acusou, burrão. É muito burro, é. É muito burro. É muito burro, velho. Eu botei em mim, mano. Eu botei em mim, cara. Eu acho que eu tô muito focado. Cara, que cara boa, hein? Era ele mesmo, mano. Eu falei que era, pô. A dancinha. Assim, ó. Eu vou passar o prêmio de precoce pra ti. Parabéns. Obrigado. Eu vou dar uma volta pra cá. Nunca tem task ir pra cá. Agora tem. Caraca, que lugar bonito, mano. Seria uma pena alguém morrer aqui. Sai daqui. Ih, 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 ih. Qual é? É triângulo, x, x. Aí, foi. Foi. Ih, faltou outro, faltou outro, faltou outro. Ninguém foi no outro. Não, não. Ah, foi. Ah, olha lá, eu arrumei o Wi-Fi. Ah, agora vocês podem assistir aquilo lá. Ah, agora podemos ver filme. Porque eu inventei um. Uma pessoa já deve estar morta. Eu precinto o mal. Eita, bitch, hein. Eita, né? Fui de numa. Então, fui de numa. Fui eu, não fui eu. Para, para. Calma, deixa eu falar. Deixa eu falar. Estava eu, Felipe e Skid arrumando Wi-Fi e vendo... Para vocês baixar vídeo aí na internet. É, é. O Wesley estava sumido e o Fujinuma estava perto do corpo. Pois é. Mas eu te encontrei de costas para o corpo. Tu estava assim. Ah, porque eu estava virando para você. Eu vi o corpo e falei. Eita, bitch, ali. Aí eu falei. Ah, você matou. Mas não fui eu. É o Wesley. Eu senti voo no Skid. Não é o Wesley. Eu vou te falar assim. O que que deu no Skid? Ah, eu achei que era o nosso cocheiro. Não, essa é o meu pistolão. Estava o tempo ali, viu? Por que não pode ser você, hein, Fujinuma? Porque eu tenho certeza que eu não sou. É você, seu safado. É você, seu safado. Meu Deus. O que que é o tamanho da minha mão? Aí, foi. Eu estava procurando. Oi, Skid. É muito burro, Fujinuma. Skid, tu veio daí? O que? Ah, tá. Não, não. Estava junto comigo. Vem comigo, Wesley. Eu estou com medo de andar por aí sozinho. Venha. Vamos, vamos. Se tu me matar, eu vou ficar muito triste. Ai, ai. Eu lambi a parede, mano. Que nojo. Um gostinho de reboco. Um gostinho de broca. Ai, que isso? Quem é piscando? Ai, que isso? Ai. Que isso? Eu estou com medo de atirar aqui. Sobriu, sobriu. Almoceou. É o Batman. Ah, voltou. Calmo. Amei, amei. Dorme, dorme. Acho que é a missão da pele. Não, do nada. Mano, fuji. Eu não vou matar o Patinho, porque eu não sou a correta impostora, discarçado. Então, quer eu impostar o Patinho. Não sou eu, não. Não é o Patinho. Ele podia me matar 50 vezes. Mas não sou eu, não é o Ezzy, não é o Beat. Quem estava no corpo do patch lá que foi achado? Era você e o Beat. Eu estava contigo e eu estava com o Patinho. Eu estava com vocês. A gente estava na Electro, cara. É verdade, não tem acontecido o Beat. Pô, fuji. Isso está complicando para o teu lado, cara. Porque eu estou fazendo as testes, pô. E? Eu também estou aí, mano. Eu também estou aí. Tem uma mentira nesse começo, cara. Tem uma mentira. Vamos todo mundo junto fazer as testes. O que falta tem? A gente ganha. O impostor está querendo... O impostor está sendo muito impostor. Olha, eu terminei. Eu terminei as coisas. Oh, vocês sumiram. Ah, é quem era o impostor? Era eu, era eu, era eu. O do Wesley está errado, mas o do Ski que está muito certo. Eu não sei botar. Onde é que fica? Ah, são vários. Eu ouvi alguém morrendo. Eu juro para vocês, eu ouvi barulho de alguém morrendo. Juro, juro, juro. Eu estava aqui quando eu ouvi. Eu estava aqui quando eu ouvi. Ski, já estou de novo. Tante, vamos lá. Eu estava aí. Eu estava baixando meus vídeos aqui, hein. Eu estava baixando meus vídeos. É que eu juro para vocês que eu... Olha, é uma proeza. Eu ouvi barulho de sangue. De... Estou de liras. Estou há muito tempo aqui. Wesley, você vai morrer. Suspeito do Wesley. Mamãe, querida. O que foi? Ah, mano, eu tenho que dar uma bombada aqui na bomba, mano. Uma bombada? Eu também tenho que bombar. Vamos bombar junto, mano. Eu vou ter que bombar junto, Wesley. Coelho lá, coelho lá, coelho lá. Não, eu errei o caminho. Não. Eu estou aqui, ó. Eu acho que a gente vai morrer. Tem que coisar essa botada. Não! Tem que fazer o negócio, subiado. Nem vem, não. Vamos morrer sem risco. O Bicho é o único que estava separado. O Bicho e o Skid. Não, eu fiz o ar. Eu fiz o ar e eu estava baixando coisa agora. Por isso eu não fui. É, eu imagino que ele fez o ar aqui. O Skid sumido é o Skid. Não, o Skid estava com o Skid. Não, o Skid estava com o Skid. Não era, não era. Não era. Tá bom, eu estava sumido, eu estava sumido. Mas eu encontrei com o Bicho. Eu vim de parte ali. Ele podia ter me matado. Ele podia ter me matado lá. Eu podia ter descantarado o Bicho. Você estava com o Felipe, cara. Eu estava com o Wesley. Não, eu estava comigo. A verdade é, eu estava com o... Você é cego, mano. Puta, merda. Olha esse cara, me acusou sem prova. Agora eu estou suspeitando os dois aqui. Mas eu estava junto com vocês, cara. Você me acusou sem prova, seu animal. Você estava comigo e me acusou. Não, não, não. Se eu for, eu estou falando. Foda, foda, foda. O que é isso, Wesley? O que você está fazendo, Wesley? Nossa, Wesley, nem aqui você tem um pouco de decência. O Wesley. Olha. O que é que eu vou fazer? Que negócio incrível. Pronto. Beleza? Eu estou vendo ele. Eu tenho que pilotar também a nave. Muito burro. Eu tenho que pilotar também. Tu contou na honra até errada. Desculpa. Não, 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 não. Está piscando, está piscando. Eu vou bater. Eu vou embora. Vai no outro, vai no outro. Vai no outro que for nesse. Ah, não. Já tem nesse. Oh, shit. Ferrou. Ferrou. Não. Não. Ai, ah, velho. Não cheguei a tempo. Eu falei que quer os kids, seus po... Eu quero virar, mas nunca viro. Eu nunca sou. Em todos os jogos, eu nunca sou. Deixa eu reclamar em paz. Ah, não. Você está de sacanagem. Vamos trocar de conta, Skid. Deixa eu ser. Eu não quero jogar, não. Eu não quero jogar, não. Pode me matar. Pode me matar. Pode me matar. Tem alguma vent aqui? Olha eu aqui. Olha eu aqui. Agora eu estou aqui. Agora não estou mais. Estou tentando. Aí, foi. Quê? Agora será você, eu confio. Agora será o Bit. Pode me matar ele. É o Bit. É o Bit. Pode me matar. Não é, não é, né, Júlio. É o Bit. É o Bit. Impostor mata o Bit. É você. Eu queria ser impostor, mas não sou. Ele está fugindo da Situation, viu? Eu não estou fugindo das minhas testes que estão aqui, ó. Pega ele, mano. Pega ele, mano. Pega ele, pega ele. Pega ele, pega ele. Pega ele. Pega ele, mano. Eu estou fazendo os númerozinhos aqui, tá? Qual que você está apertando aí, Bit? Fala para mim. Aqui não tem número, bobão. Fala aí. É o Bit, com certeza. Aqui, ó. Pay, 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 ó. Terminei ali, ó. É o Bit, olha o cabelo dele. Olha só o curso punk. Estou fazendo esse canto. Estou fazendo esse canto. O cabelo dele está levantado igual uma faca. Olha, elétrica é perigoso, hein. Entra aqui, Felipe. Entra aqui, Felipe. Não gosta aqui não, é que é perigoso. Deixa eu entrar. Entra aí. Entra aí, entra aí. Não dá. Não dá? Não dá? Tenta... Olha lá! Que coisa! Que coisa! Que coisa é isso? O Wesley matou! É isso? Nunca? É isso? Não dá anotão. É isso?